No Corumbi, o lateral, Fábio Santos fez 1 a 0, São Paulo contra o Figueirense. Edmundo cruzou e Adriano empatou para o time catarinense. O São Paulo de novo na frente. Christian se livrou de Kleber e tocou para Thiago, 2 a 1. O zagueirão Kleber curtiu uma de atacante, mas com um golaço para deixar tudo igual no placar. Mais uma vez. No segundo tempo, Souza fez boa jogada pela esquerda e Thiago marcou seu segundo no jogo. 3 a 2, São Paulo. Moreira e Edson Bastos se atrapalharam e Thiago ficou com a bola para fechar o placar. São Paulo 4, Figueirense 2.